A FACULDADE NO BRASIL A FACULDADE NO BRASIL Tô bebendo até na sala, professor já nem repara Vai pro bar depois da aula, aprender a beber comigo Vamos beber Bora aprender a beber, cortega moçada, que aqui o bicho pega Eu já estourei em tudo, mas não paro de beber Estourei na faculdade, ai meu Deus, é só beber Mas no bar não estourei, ainda tem duas caixas pra beber Então traz mais uma, que se virou na estraga Eu estourei, só se for na faculdade Aqui no bar, beba à vontade O garçom é meu amigo, então toma uma comigo Vamos beber, tô bebendo até na sala, professor já nem repara Vai pro bar depois da aula, aprender a beber comigo Eu estourei, só se for na faculdade Vamos beber, tô bebendo até na sala, professor já nem repara Vai pro bar depois da aula, aprender a beber comigo Vamos beber Vamos beber